Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental e Reiki para Bruxas e Magos. Gente, hoje no nosso Papo Rápido, a gente vai destacar aqui alguns pontos que foram mencionados no atendimento passo a passo. É uma análise de tudo o que você precisa do início da preparação para um atendimento até o agendamento de uma sessão posterior. Então, logo depois da vinheta, a gente vai dissecar um atendimento de Reiki. Então, gente, um atendimento passo a passo. A gente aqui está sempre, na nossa playlist de Papo Rápido, a gente está sempre destacando alguns pontos importantes que foram abordados em alguns coffee breaks. Os coffee breaks são lives, são ao vivo, interagindo ali com alunos, com visitantes e explicando de uma forma um pouco mais extensiva sobre esses mesmos assuntos. Então, se você quiser ver o coffee break na íntegra, aqui em cima vai ficar um cardzinho, vai ficar um link para que você possa assistir ao coffee break e ter ali uma informação um pouco mais detalhada. Gente, um atendimento, ele começa com o agendamento, o momento em que você agenda com o seu cliente o horário. Esse é um ponto que já precisa de atenção. É muito comum o erro de terapeutas marcarem dois clientes. Ah, o meu atendimento dura uma hora, se eu marquei uma em dia, eu posso marcar outra uma. E você esquece que você precisa de um tempo para rearrumar e repreparar o ambiente, principalmente quando você vai trabalhar com Reiki, que não é só uma questão de arrumação ali, de espaço, né, de eventualmente esvaziar uma lixeira ou coisas desse tipo. Você precisa repreparar o ambiente para receber adequadamente o seu novo visitante. Então, eu recomendo que você deixe aí um espaço de uma hora, pelo menos, entre um e outro, quando isso é possível, tá? Porque, lembrando que clientes atrasam. Então, se você marca um meio-dia e ele chega ao meio-dia, ele vai terminar uma hora e você está contando com meia hora para arrumar e receber o outro. E se ele não chega ao meio-dia? E se ele chega ao meio-dia e meio? Você vai encurtar o teu atendimento, você vai mutilar o teu atendimento, você vai deixar de atender, ou você vai estender até meio-dia e meio, quando vai chegar o segundo, sem a preparação. Então, a maneira de organizar isso, você tem várias formas, né? Mas é bom que você tenha consciência de que você precisa de um espaço entre dois atendimentos para você poder se reorganizar e repreparar ali a atmosfera para receber o seu cliente seguinte. Ok? Então, esse é, inclusive, um assunto que vai impactar na hora de você calcular até o teu preço. Porque se você trabalha quatro dias por semana e você tem ali oito horas disponíveis, o cálculo do número máximo de atendimentos que você pode fazer num dia vai impactar na maneira como você organiza esse horário. Ok? Depois do agendamento, que você pode fazer a qualquer momento, vem o momento da preparação para o atendimento. Então, esse é o momento em que você já sai da cama, toma aquele seu banho, aquele seu banho de higiene. Eu costumo dizer que todo banho é um banho energético, né? Todo banho, de alguma forma, melhora a tua energia. Então, você vai tomar aquele banho, né, normal. E se você gosta, se você tem esse costume, você pode ali sim tomar um banho de erva, tomar um banho de reiki, como às vezes eu falo na aula, né? Como eu ensino na aula. E você pode, então, já começar a entrar você numa atmosfera própria para esse trabalho, né? Para o teu atendimento propriamente dito. Você vai botar ali uma roupa adequada, uma roupa que faça você se sentir bem. É recomendável que você use roupas que permitam a tua movimentação, que não prendam os teus movimentos, que você possa se articular bem. E, ao mesmo tempo, uma roupa que dê um toque ali, de formalidade, de elegância, suficiente para você receber uma pessoa comercialmente. Você deve ter um checklist. Você deve ter ali um escrito, sim. Não confie na memória para isso. Um checklist com todos os equipamentos, todos os insumos que você precisa. Então, toalha, lenço de papel, incenso, elixir, cristais, quaisquer ferramentas ou insumos que você precise e que você utilize regularmente, você coloca numa lista e verifica se estão todos preparados, se estão todos ali disponíveis. Até porque, se você eventualmente tiver em falta de algum, é bom que você já comece o atendimento contando com essa falta e sabendo como que você vai contornar. E não ser pego de surpresa na hora, procurar alguma coisa e não ter. Depois dessa preparação, a gente então parte para a preparação propriamente dita do ambiente. É importante que você tenha, seja a cadeira, seja a poltrona, onde você vai colocar o seu cliente, seja a maca, é muito importante que você tenha espaço suficiente para a circulação ao redor dele. Então, é sempre bom que você tenha mais de um metro disponível para andar em torno do local onde você vai colocar, para evitar que você fique se contorcendo ou esbarrando durante o processo de aplicação. Ok? A higiene é óbvio, é muito importante, mas não só a higiene no sentido de varrer, de tirar pó, a higiene prática. mas é muito importante que você, se você tem animais, se você ainda precisa trabalhar em casa, que é algo que eu já falei também, que não é exatamente recomendável, mas no começo a gente sabe que acaba tendo que ser assim. E se você tem bichos, e você não tem como evitar que eles circulem no local do atendimento, tome um cuidado muito especial com eliminação de pelos, ou qualquer tipo de vestígio nesse sentido, para dar o maior conforto no caso de uma pessoa que seja alérgica, no caso de uma pessoa que tenha qualquer problema nesse sentido. A ventilação do ambiente também é muito importante. Então, antes do cliente chegar, você deve abrir janelas, abrir portas, colocar ali alguns incensos. Por que antes do cliente chegar? Alguns clientes podem se incomodar com o incenso, podem ser alérgicos ou ter algum problema. Mas o ato de incensar o ambiente é importante. A gente fala isso em aula, a gente fala isso em algumas outras oportunidades, sobre os rios positivos, e o efeito ali da defumação, uma defumação leve. Então é bom que antes do horário dos clientes chegarem, você pelo menos possa passar alguma coisa, um incenso melhorzinho, para que isso flua. Deixe o ambiente ventilado, talvez fique um resíduo, uma leve fragância, que já não deve incomodar, principalmente se você conseguiu fazer esse processo um tempo razoável antes do primeiro atendimento. Uma música pode ser sempre muito interessante. Então, nesse momento em que você está preparando ali o teu espaço de atendimento, verifique se, no caso desse fome CD, se ele está funcionando adequadamente, se você vai utilizar algum streaming, verifique conexão de internet, verifique ali a playlist, se está ok, teste o som. O som não deve ficar alto demais, a ponto de incomodar. Não é para você ouvir música, é para criar aquele fundo, durante uma conversa. Então, é um som bem fundo, bem leve mesmo. E, com isso, você então deve ter, você está preparado, o teu ambiente, então, está preparado. No caso de você atender em domicílio, você tem aí algumas observações a mais. A primeira é você se blindar contra o estresse da viagem. A gente sabe que quando a gente vai sair de casa para ir à casa de um cliente, a gente vai passar por condução, vai passar por engarrafamento, por calor, por pessoas, eventualmente, mal educadas, a gente passa por uma série de coisas que podem testar a nossa paciência, podem desafiar aí o nosso estado emocional. E é muito importante que você esteja blindado para não entrar nessa vibração de conflito. Então, saia com uma antecedência razoável, aquele mesmo princípio de espaçar bem os clientes quando você atende no seu local, você também deve levar em conta que se você leva meia hora para chegar, saia com uma hora, uma hora e quinze antes. Para você ir com calma, para no caso de um engarrafamento ou qualquer coisa que atrase, você tenha até aquela sensação, ah, vou ter que esperar menos, porque agora demorou aqui um pouquinho. Mas para você não entrar nesse processo de se estressar ao longo do caminho. Então, a pontualidade é importante e é bom lembrar que pontualidade não é você chegar na casa do cliente uma hora antes. Você vai sair da sua uma hora antes, mas você chega na casa do cliente no horário marcado ou ali com dez minutos, quinze minutos antes. Nunca depois e também não muito antes. Então, você vai se organizar e procurar ser pontual. Ok? O reequilíbrio térmico é outra coisa muito importante. Então, se está calor, tenha a certeza de que você tem como se recuperar rapidamente. Que você tenha ali uma toalha de mão, um lenço ou, enfim, alguma coisa que você possa ali eliminar o excesso de suor, se reedatar, se o cliente oferece uma água. É sempre bom você ter alguma coisa nesse sentido, um squeeze, alguma coisa assim, para você se recuperar e tentar se harmonizar o mais rápido possível. Sem ser invasivo, você também vai procurar preparar o local onde você vai atender com algum espaço de circulação e com uma ambientação mínima. Seja com a música, seja com uma preparação nesse sentido. Uma coisa que é sempre bom a gente lembrar é a importância da sua autossuficiência. Lembra daquela checklist que eu falei quando é no seu local? Tenha uma checklist para não precisar pedir nada ou apenas o que for realmente necessário ao cliente. Se ele oferece algum suporte, ótimo, né? Gentileza, isso é natural. Mas não conte com isso. Esteja preparado para ser o mais autossuficiente, porque isso vai demonstrar algum profissionalismo e isso vai te dar um pouco mais de segurança. Quando você não tem certeza se vai ter o equipamento ou o insumo necessário, você fica um pouco mais inseguro. Então, mantenha também um checklist quando o seu atendimento for em domicílio. Ok? A recepção do cliente, né? Se você harmonizou o teu ambiente, né? Ou preparou o ambiente no local do cliente, agora você deve colocá-lo nesse tom. Então, principalmente quando ele vem até você, é importante você tomar muito cuidado para não permitir que a irritação que ele traz da rua te contamine. Isso pode acontecer, né? Em vez de você equilibrar o cliente, ele te desequilibrar e ele te desequilibrar talvez todo o teu espaço preparado ali. Então, esteja pronto para não agir de forma reativa. É natural que uma pessoa que vem da rua, que enfrenta os problemas do trânsito, é natural que ela chegue num ritmo um pouco mais estressado e você já deve contar com isso e estar pronto para prepará-lo, para acalmá-lo. E esse é o melhor momento, inclusive, para já ir conversando com ele e ir sondando quais são os pontos em que você vai fazer a aplicação, em que chácara a gente pode situar o problema dele e aquilo tudo que a gente fala em aula, né? Que a gente trabalha bastante em aula sobre isso. Esse é o melhor momento. Ainda que você faça uma ficha, que você tenha o hábito de fazer uma ficha, procure não usá-la nesse primeiro momento, tá? Para você fazer uma análise um pouco mais linguística da exposição do problema pelo cliente, é importante que ele tenha o máximo de espontaneidade. Então, se você coloca uma ficha e dá uma caneta na mão dele, ele já se arma, já começa a escolher palavras mais adequadas, já começa a preparar um texto escrito, o que, de certa forma, pode mascarar aquele papo espontâneo, aquele papo de cafezinho, aonde ele usa expressões mais naturais e aonde você pode conseguir informações mais importantes para direcionar a tua aplicação, né? O teu atendimento. Então, tenha sempre isso à mão, ok? Outra coisa que eu costumo recomendar é que você procure fazer essa investigação de quais são os pontos mais adequados para aplicar, quais são os pontos onde você vai direcionar, como é que você vai desenhar o teu atendimento, baseado em... no teu know-how, baseado em ferramentas que você, de certa forma, já domine. Então, por exemplo, se você é radiestesista, procure fazer essa análise usando as ferramentas que você já domina. Se você tem conhecimento ali de neurolinguística, né? De retórica, de análise do discurso, você já pode utilizar esse conhecimento. Se você tem uma sensibilidade energética muito boa, a própria técnica Biosen do Reiki pode ser uma ferramenta muito interessante. De qualquer maneira, procure a maneira que é mais confortável para você, com a qual você já se sente mais seguro para fazer essa análise, para fazer essa verificação, ok? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai traçar um plano de ação, tá? E é aí que eu critico algumas formas de atendimento extremamente engessadas, de atender todos os clientes com cinco minutos em todos os chakras, todo mundo igualzinho, tá? Funciona, funciona. Claro, o Reiki vai fluir. Mas não é a forma mais inteligente de atendimento, né? A mesma pessoa, em momentos diferentes, ela tem necessidades energéticas em pontos diferentes. Ela tem... estruturas de atendimento serão diferentes. Tá? E você, quando começar a analisar com os seus meios, você vai perceber logo isso. Então, uma vez que você identificou que naquele momento o problema dela tem a ver com comunicação, você vai focar o teu trabalho no chakra visruda, né? No chakra laríngeo. Se ela está com um problema de ansiedade, você vai focar no asna, né? Ou você vai selecionar ali dois ou três que podem estar envolvidos naquela questão, né? Isso tudo a gente fala em aula. E aí, com isso, você, então, vai traçar um modelo de aplicação para aquele cliente naquele momento. Então, dificilmente, se você utiliza esse processo, você vai fazer duas aplicações iguais, né? Então, você vai direcionar ali e ainda vai se manter atento à intuição. Durante o processo, você escolheu três pontos. Durante o processo de atendimento nesses três pontos, a intuição pode te levar para um quarto, para um quinto ponto. Atenda a intuição. Uma vez atendida, volte para o seu roteiro inicial. De modo que você faça o atendimento nos pontos em que você traçou e nos pontos que a intuição te sugeriu ao longo do caminho. Então, você vai combinar esses dois processos. Outra coisa que você não deve esquecer é de posicionar o cliente de uma forma harmônica com esse plano de ação que você traçou. Então, quando você imagina que você vai fazer uma aplicação apenas no ajna e no visruda, no chakra frontal e no chakra laringe, você coloca o teu cliente em uma posição onde você não precise se deslocar para fazer a aplicação. Você possa fazer a aplicação aqui e, em seguida, descer. Considerando que você esteja atrás do cliente e, em seguida, descer para cá. Se você for precisar uma manobra um pouco mais complexa, planeje antes de começar para que, durante o processo, você já saiba o movimento que você vai fazer, você já esteja à vontade, já tenha pensado na forma mais confortável de passar por esse processo, de fazer essa manobra. Então, o teu posicionamento e o posicionamento do cliente devem ser pontos também pensados. Uma vez que você já fez, então, tudo isso, você pode dar início ali à aplicação. Então, você vai fazer a preparação com calma, vai recomendar ao cliente que ele relaxe, se ele quiser ficar de olhos fechados. A grande maioria dos clientes acaba ficando, né? Acaba preferindo. Mas deixe-o bem à vontade, pergunte se ele está confortável, se tem alguma coisa que o incomoda. E, nesse momento, você, então, vai começar a aplicação. Você vai fazer a tua meditação gachou, você vai fazer... Vai lá, lei de Rô, vai traçar os símbolos e vai começar a sua aplicação. Ok? Durante o processo, eu costumo até brincar que você vai usar uma linha de ação semelhante à que eu uso aqui nos cafés, quando tem o chat ao vivo. O roteiro que eu estou seguindo ali para não esquecer de falar nada, ele é aquele plano de ação traçado. E as perguntas que aparecem no chat são a intuição. Então, eu venho seguindo o roteiro, alguém faz uma pergunta, eu interrompo, respondo a pergunta, atendo à intuição. Uma vez atendida, eu volto para o meu roteiro e continuo de onde eu parei. Tá? E com a aplicação, você vai fazer a mesma coisa. Você tem aquele roteiro, a intuição, de repente, te indica um outro ponto, você atende à intuição e volta para o ponto de onde você parou e termina. É muito comum que os alunos fiquem tentando antecipar a intuição e aí ela não é mais intuição, aí ela vira roteiro planejado, ela vira plano de ação antes do momento. Não acontece. Nessa minha comparação aqui com as lives e o chat, é como eu queria antecipar o que vai ser perguntado no chat ao vivo. No chat ao vivo, eu só tenho a pergunta depois que eu estou dentro do processo, depois que eu estou ao vivo, depois que eu estou falando, é que eu, de repente, menciono algo e alguém tem a ideia de fazer uma pergunta. Nem a própria pessoa que faz a pergunta poderia me antecipá-la antes de eu começar. e a intuição vai acontecer assim. Não adianta você ficar querendo antecipar a intuição. O que será que eu vou intuir? Não. Você tem que traçar o teu plano de ação, começar a trabalhar e só durante o processo a intuição vai falar com você. Só durante o processo você está em contato com o campo áurico do cliente para que esse campo áurico te passe alguma informação sensível ou que você possa, de alguma forma, detectar. Se acontecer da sua intuição não interferir, não mencionar, você segue o plano. E, de qualquer maneira, se em algum momento você tiver a intuição, durante o processo você atende e volta para ele. Ao terminar a aplicação, a gente sempre faz um agradecimento, a gente sempre faz uma postura de gratidão pela disponibilidade da energia reiki, pela oportunidade de ajudar, de fazer aquele atendimento e oferece um pouco d'água para o cliente e para si mesmo. E pega um pouco para si mesmo. Isso é uma forma de você deixar criar um hábito de interromper, de separar o contato energético que você tem com ele. Não necessariamente no sentido de uma contaminação energética propriamente dita, mas para evitar um excesso de empatia, para evitar que você se envolva demais com o problema dele e que você carregue esse problema com você. Eu costumo dizer que é muito bom você ter empatia durante o processo, você sentir as dores do cliente, você saber qual é o problema dele, entender a dor dele, mas é importante também você se desconectar disso. Senão, quando você tiver 10 clientes por semana, são 10 problemas que você leva para a sua casa por semana, você vai acabar deixando de trabalhar porque você não vai ter estrutura para segurar isso tudo. Então, ali é um ritual de você se desconectar daquele processo. Algumas pessoas gostam de lavar as mãos, isso é muito interessante. Se você tiver um lavabo próximo aonde você possa fazer isso muito bem, senão, um elixir, uma água florida ou algo semelhante, você passa na mão e faz esse movimento de desconexão. Isso para finalizar. Nunca deixe de conversar com o cliente sobre um novo agendamento. É muito importante que você não imponha ao teu cliente o número de sessões. É muito importante que você não imponha a frequência. É legal você conversar com ele e vocês juntos definirem. olha, o que você acha de a gente fazer três sessões? Você acha que uma vez por semana está legal? Você quer fazer? Deixe-o participar desse processo. É bom que ele se envolva no planejamento, na organização. Isso vai dar mais pontualidade porque ele se sente parte ali do processo e também é muito mais confortável. E a gente fala isso o tempo todo aqui nas aulas, fala isso o tempo nos cafés. que quanto mais a vontade o teu cliente ficar, mais provável dele pegar uma quantidade maior, dele receber uma quantidade maior da tua aplicação e o teu resultado ser ligeiramente melhor. Então, é aquilo que eu sempre digo. Você nunca vai ter um resultado negativo, nunca vai causar um problema com o rei que nunca vai prejudicar o cliente. Mas a partir de algum conhecimento, a partir de estudo, a partir de entender, do entendimento de como o processo funciona, você sim pode conseguir resultados cada dia melhores. A cada dia fazer algo um pouco melhor e ter um resultado um pouco melhor. Então, é muito importante conversar com o cliente, deixá-lo ser parte disso e claro, antes dele ir embora ou mesmo depois de um contato futuro, seja por WhatsApp, seja por e-mail, você pedir a ele um feedback, pedir que ele faça críticas, pedir que ele comente o que ele gostou, o que ele não gostou, escute principalmente o que ele não gostou, porque é aí que você pode otimizar o teu atendimento para outros clientes, inclusive para ele mesmo. Então, quando você pega esse feedback, isso vai te dar uma série de orientações, uma série de ajustes possíveis que vão tornar o teu atendimento a cada dia mais profissional. Tá? Então, antes dele ir embora, você já deixe ali todo o processo agendado. Você pergunta, ah, então vamos fechar então assim, três vezes, uma vez por semana, então a próxima no dia tal e já deixe de certa forma compromissado. Nem sempre isso vai ser possível, muitas vezes ele vai dizer, olha, não tem como saber agora, depois eu falo, natural, né, coisas que acontecem, mas procure deixar mais ou menos acertado o próximo momento. Isso te dá uma visão antecipada do início da preparação para o novo processo. Tá? Eu espero então que essa explicação rápida, né, que esse papo rápido tenha te ajudado em alguma coisa, tenha te acrescentado em alguma coisa. Como eu sempre sugiro que você peça o feedback, eu também peço o feedback. Então, se você gostou, deixe uma curtida aqui no vídeo, deixe um joinha. Se não gostou, deixe uma descurtida ou faça um comentário dizendo por que que você não gostou, tá? Que é a forma que eu tenho de tentar melhorar o meu trabalho e oferecer os vídeos cada vez melhores para as pessoas que assistem e talvez para você também. Tá? Eu sou André Mendonça, um forte abraço e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti